O mercado local, a gente já tem um reconhecimento bacana. Nosso próximo passo é começar a ganhar notoriedade nacional. Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Centrais São Paulo apresenta Conte sua história Conte sua história Conte sua história Meu nome é Murilo. Sou proprietário da tribo do açaí, né? Aqui na cidade de Tatuí Eu iniciei o negócio em 2014 E hoje A gente já tem Três lojas e uma fábrica Trabalhando apenas com o açaí Eu trabalhava em São Paulo Na época que eu Conheci melhor o açaí Na minha cidade natal Que é Leme Através de um amigo E conheci a Tatuí Pois já tinha estudado em Tatuí E minha noiva era dessa cidade E Tatuí e Leme Tinha uma população muito parecida Uma população muito parecida, né? Situação per capita Muito igual E eu achei que Teria a chance de dar certo o negócio Em Tatuí Resolvi testar o modelo do açaí aqui Que na época não tinha ninguém Trabalhava apenas com casa de açaí Trabalhando em São Paulo Tirei umas férias, né? Já antes pesquisando Resolvi montar E alugamos local Terminamos, reformamos E trouxemos a ideia praticamente Daquele meu amigo de Leme Aqui pra Tatuí E o negócio acabou se desenvolvendo Ao longo dos últimos anos Que eu acabei Saindo daquele trabalho em 2015 E ficando focado apenas no negócio As maiores dificuldades do começo Foi a formação de equipe Turnover alto A parte de contratação de pessoas Saber contratar corretamente Perfil de vaga Então, no começo A gente apanhou bastante com isso Minha relação com o Sebrae começa Quando eu recebi a visita do Um Ali Que veio conhecer o local Conhecer um pouco do trabalho E apresentar a proposta Que ele tinha pra fazer De acompanhamento da empresa De metas Tudo isso E eu achei interessante Logo de cara Que alguém Pois a gente tem muitas Metas, objetivos Porém acaba Muita coisa ficando Sem cuidado Sem uma manutenção correta E o Ali Calhou bem Que ele Ele ajuda Você tem uma agenda Você tem Você tem Objetivos a cumprir Isso Ali começou a relação E a partir disso A gente fez um Um outro Treinamento do Sebrae Que aí eu posso chamar a pessoa Para falar um pouco mais Bom, esse daqui é o Danilo Ele é consultor do Sebrae Sorocaba E ele que deu todo o suporte No curso Qualidade Qualidade Total Vamos começar Uma das maiores mudanças Assim no programa Qualidade Total Que a gente fez junto Com o Danilo Foi a organização do trabalho A gente tinha muitos Problemas internos De organização Tempo de espera Para os nossos clientes Assim que chegava a passar Chegar perto de uma hora E com o trabalho Organização Disponibilização das pessoas Cada um Cuidando de uma parte De uma etapa Fruta Montagem Delivery Salão A gente começou a ganhar agilidade A ideia do gestão da qualidade Não é pensar Como o controle da qualidade Ou seja Você controlar Se está bom ou se está ruim Gestão da qualidade Quer dizer Você gerenciar a empresa como um todo Dar de olho Em todas as partes interessadas da empresa Não ficar ficando somente No seu processo Assim de ensino E sair fora Do âmbito interno da empresa Se você empresário Se interessou Por esse programa A gente faz um convite Para você Ir até um escritório Mais próximo E verificar com eles A disponibilidade Desse programa Com certeza Vocês terão Bons ganhos Com isso E fica aí o convite Procure no Sebrae Lá você tem a solução Aqui a gente passou em diversas etapas Desde a parte de recursos humanos Fizemos o programa Alimento Seguro Viagem com uma missão da Summer Fancy Food Qualidade Total Que o Danilo apresentou Abre um leque de opção E a gente não vai parar por aqui Ainda tem muito ainda Que a gente aprender com o Sebrae E com certeza Vocês vão encontrar algo Que o Sebrae possa auxiliar Eu sou o Murilo da Tribo do Açaí E essa é a minha história Mas fonte Tch. Um Gol E Um 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 Um